Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada esse vai ser um vídeo bem rapidinho, só falando algumas novidades do final dessa temporada 7 do Battle Royale é o seguinte manos, hoje teve uma atualização de conteúdo do patch 7.3 aí no Battle Royale, certo? e os novos foguetes de garrafa foram adicionados ao jogo e o usuário do Reddit, DieOrbits, ele compartilhou um vídeo em que ele coloca esse item em todos os veículos do jogo então se você não gostou tanto assim dos foguetes de garrafa, você pode estar utilizando ele em qualquer veículo tanto nos aviões, quanto nos carrinhos de compras e também nos quadrajados, tá ligado? você pode colocar ele e sair andando e matando a galera sem precisar atirar, tá ligado? uma parada bem interessante caso você queira utilizar essa estratégia, digamos assim, com esse novo item adicionado hoje no jogo outra parada que foi adicionada foram as fogueiras ambientais agora todas as fogueiras do mapa, você pode interagir com elas e recuperar a vida a partir delas também sem precisar gastar nenhum item então essas aí são todas as localizações das fogueiras espalhadas pelo mapa caso você queira chegar lá e recuperar a sua vida, é só uma curiosidade mesmo, beleza? e bom manos, agora eu quero falar sobre um assunto bem interessante sobre o final dessa temporada 7 tem muita gente achando que a temporada 8 será lançada na semana que vem mas não manos, a temporada 8 será somente lançada no final desse mês se vocês forem no passo de batalha, lá diz o seguinte que essa temporada 7 termina em 22 dias ou seja, é bem provável que a temporada 8 irá começar apenas no dia 28 desse mês, né? que é numa quinta-feira e geralmente as temporadas lançam numa quinta-feira então ela não irá começar na quinta-feira que vem dia 14, tá manos? porque afinal, essa semana, na quinta-feira dessa semana ainda será lançada semana 10 de desafios por isso muita gente está pensando que a temporada irá terminar já na semana que vem mas não, irá terminar somente no final desse mês ela foi estendida, tá? eu acho que ela foi estendida porque teve aquela parada de ano novo, né? o pessoal não colocou tantas atualizações importantes naquele tempo então provavelmente eles estenderam a temporada por esse motivo ou também porque o dia 14, que é quinta-feira que vem é o dia dos namorados pra quem não sabe, em outros países se comemora o dia dos namorados dia 14 de fevereiro pra quem é de Portugal e me assiste, né? o dia dos namorados pra vocês também é nesse dia 14 de fevereiro e talvez por isso, eles não querem colocar a temporada nesse dia, tá ligado? porque vai saber se eles colocam um evento, o dia dos namorados ou algo mais inovador, né? talvez por isso também, eles adiaram o lançamento da temporada 8 e manos, eles publicaram um artigo lá no site oficial da Epic Games falando sobre os destaques do modo criativo e olhem só o que eles falaram e aí criadores do Fortnite na quarta-feira anunciamos que estamos à procura de ilhas que usem as novas moedas da galeria de desafios agora você pode colocar moedas na sua ilha ao criar jogos e olhem só o que eles falaram nesse parágrafo aqui a partir do patch da versão 7.4 que ainda não foi lançado ou seja, manos, ainda nessa temporada terá uma atualização bem importante que provavelmente será da semana que vem e não será o lançamento da temporada 8 jogos que usem as moedas de maneiras interessantes ficarão em destaque um desafio da semana 11 da temporada 7 do Battle Royale envolverá moedas o que poderá colocar seu mapa em destaque para que muitos vejam e manos, vocês perceberam que eles falaram sobre a semana 11 da temporada 7 do Battle Royale e vocês sabem que não existe semana 11 vai até a semana 10 então é bem provável que eles acabaram vazando, né? nesse parágrafo aqui que terá uma semana a mais adicionada ao Battle Royale de desafios ainda nessa temporada 7 provavelmente na próxima atualização importante do jogo eles adicionem uma nova semana de desafios claro que isso não foi anunciado não é certo que terá a semana 11 mas realmente esse parágrafo aqui vazou várias coisas pra gente que terá o patch da versão 7.4 que já é uma parada bem interessante uma nova atualização bem importante nessa temporada e a semana 11 também então fiquem ligados que na próxima atualização importante dessa temporada provavelmente verão muitas novidades enfim como eu disse nada foi anunciado nada é oficial mas vão ficar de olho nessas novidades aqui caso tenha alguma outra notícia importante eu vou trazer aqui no canal para vocês então pro pessoal que tá esperando a temporada 8 na semana que vem ela irá terminar apenas no final desse mês de fevereiro beleza? então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre o final dessa temporada 7 o que você está esperando da próxima temporada e se você gostou do vídeo não deixe de dar aquele like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para os seus amigos também que estão muito interessados para saber a data da próxima temporada e das novidades no final dessa temporada 7 também que é possível que tenha mais uma semana de desafios ainda nessa temporada para você estar pegando o Rei de Gelo o mais rápido possível então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí e aí